Música Moradores da Vila Pedreira, que fica no alto do bairro Dio, em Novo Hamburgo, próximo ao limite com dois irmãos, bloquearam a rua Engenheiro Jorge Churi. O protesto começou logo depois das 7 horas da manhã desta segunda-feira. O motivo, segundo os moradores, é o descaso da prefeitura com a manutenção da estrada, limpeza de valas e poda de árvores. Lino, qual é o motivo de vocês estarem fazendo esse protesto hoje de manhã aqui? É por causa da falta da subida do ônibus e por causa da... devido à rua ruim. E a rua tem que ser... tem que se colocar saibro e patrolar e limpar as laterais com a reta escavadeira para poder alargar a rua, porque o INSS está criando... está tapando a rua, né? E essa parte do asfalto, ela... as meia cana, a lateral, não está sendo feita limpeza. E com isso, inclusive as árvores estão tomando conta da rua. Os ônibus, por exemplo, desviam das árvores, que o ônibus é alto, né? Então quem vem do sentido contrário vai para o valo porque não tem espaço. Quanto tempo que o ônibus não está subindo? Não está subindo desde quinta-feira. E está todo mundo empenhado. E a sorte é que não está chovendo, senão seria pior ainda. A Vila fez a mesma coisa que a gente está fazendo. Aí eles ganharam verba para terminar até lá em cima. Não fizeram. Que eles liberassem para as pessoas passarem e depois dessa audiência, chamem a imprensa escrita, chamem a imprensa falada, chamem a imprensa televisiva e aí reivindiquem. A CIDADE NO BRASIL Amém.